São 29 oficiais superiores que, nesta sexta-feira, juraram dar outra dinâmica à Polícia Nacional, comprometendo-se a não praticar qualquer ato que lese o Estado e que comprometa as novas funções. Solicitando-vos que coloquem os interesses públicos acima dos privados, bem como adotem uma postura de servidores do povo, da sociedade e das instituições denominadas MINI. A oportunidade que lhes foi concedida e a garantia de permanecer no cargo dependerá do desempenho qualitativo de cada um de vocês. Por isso, honrem o voto de confiança que lhes foi depositado. Dentre os escolhidos, Eugênio Laborinho chamou o Comissário Paulino da Silva para exercer o cargo de Inspector-Geral do Ministério. Já o Comissário Amaro Neto toma posse no cargo de Diretor Nacional de Investigação de Acidentes. O subcomissário Celso Binda já foi Conselheiro do Comandante-Geral, Comandante de Divisão em Benguela, Comandante Provincial do CUNEN e é agora chamado para Segundo Comandante de Malães. A Comissária-Chefe Margarida Jordão já foi Vice-Ministra do Interior e Inspetora-Geral. Dos 29 empossados, é a única senhora e é com sentimento de dever cumprido que vai agora fazer parte do grupo dos conselheiros do Ministro do Interior. Propuseram-nos para exercer os cargos e tenho a certeza que eles darão o seu melhor e que esse melhor seja o resultado do nosso trabalho. Além dos conselheiros e do Inspector-Geral aqui do Ministério do Interior, foi também empossado o segundo comandante da Polícia Nacional para a Província do Mocheco, de realçar que mais de 50 oficiais, entre comissários-chefes, comissários e subcomissários, viram os seus novos passadores neste ato. Tito Ferreira e Gaspar Gindans, TPA no Ministério do Interior.